Um homem de terra E gravata falou Avisa esse moço pra se resguardar Tem gente esperando pra te ver sofrer Cair do cavalo e se machucar Mas quem te protege não dorme pra crer Se apegue na fé pro teu corpo fechar Tem coisas que a gente não consegue ver Mas tá no caminho que é pra nos livrar Das línguas ferinas Energias tortas Dos falsos sorrisos Das mentes maldosas Amores bandidos De falsas propostas De beijos de Judas Tapinha nas costas As línguas ferinas Energias tortas Dos falsos sorrisos Das mentes maldosas Amores bandidos Um homem de terra e gravata falou Avisa esse moço pra se resguardar Tem gente esperando pra te ver sofrer Cair do cavalo e se machucar Mas quem te protege não dorme pra crer Se apegue na fé pro teu corpo fechar Se apegue na fé pro teu corpo fechar Tem coisas que a gente não consegue ver Mas tá no caminho que é pra nos livrar Das línguas ferinas Energias tortas Energias tortas Dos falsos sorrisos Dos falsos sorrisos Das mentes maldosas Amores bandidos Amores bandidos E falsas propostas E falsas propostas E falsas propostas Salve, salve, Seu céu Aché Aché Muito Aché Aché Oh Oh Se usarmos de muita fé Solve, Seu céu Aché Aché Tá cheio, tá cheio, tá cheio Salve, seu Zé, salve, seu Zé